Semana de Jamiel e o que nós vamos ver? O Jamiel do chinês, será que o servidor global vai copiar o servidor chinês? Afinal de contas, hoje nós temos dois personagens na frente do servidor global, que é o Card e também o Sukiô e dá pra lançar o Ayakos ainda que não foi lançado, será que o Ayakos vai chegar ainda essa semana e ter uma aparição? Espero que não, porque a minha programação de vídeos está pronta até quinta, sexta-feira, aqui no gameplay então eu adoraria que o Ayakos seria adiado aí pra entrar na fileira aí de vídeo semana que vem mas enfim, se vir né, vai ficar algumas coisas fora do time que eu gostaria de postar então vamos conferir aqui as formações, as builds que estão utilizando e conferir algumas replays sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Duranque Sangue e Awake então bora lá, não esqueça de apostar tá, se você está vendo esse vídeo antes das 10 da noite se viu depois né, vida segue vamos lá, aqui não tem nada aqui como a gente pode ver, estão utilizando o time padrãozinho né o Hypnos, vocês podem ver que o Hypnos está aparecendo demais aqui também, o servidor chinês o Sukiô, ele provavelmente deve estar em todos os times né, que vencer né porque esse cara aqui por exemplo, ele perdeu né então ele não teve a oportunidade de usar a build com o Sukiô então todos que vencerem, eu acredito que vai utilizar o Sukiô, beleza? então isso aí já é uma forma também de nos avaliarmos o tão bom que ele é e também temos o Aioria Divino né, o Aioria Divino, vamos ver em quantos times que ele vai aparecer vencendo aí o inimigo, aqui eles usaram um Kayin, né, um pouquinho mais off meta também a build do Sukiô, vamos dar uma conferida, é flagelo né, nada demais e ele está usando build speed e é build, não tem um speed assim né é, duplo speed, só faltou um ali né, vamos para a próxima aqui, não tem ninguém então quem venceu aqui foi esse lado, esse lado vamos ver se ele utilizou o Sukiô ou não ó, formação de gelo, utilizou o Sukiô, o outro lado também venceu com o Sukiô apareceu um Arai aqui né, mas vamos lá, vamos conferir essa gameplay o Sukiô dele está assim, vamos ver se o Aioria Divino também vai aparecer aqui nesse time ó, o Aioria Divino, é o Aioria Divino não apareceu nesse time mas vamos conferir então essa gameplay, vamos conferir aqui o Shijima, está de mirra né, então bora lá, ah, está de tapinha né velho, tapinha é aquele time que joga na primeira rodada você já venceu, já perdeu né, então vai ser uma gameplay bem rápida aí e aproveita esse momento para deixar aquela marca com seu like, sua inscrição e se possível compartilhar também o Shijima que é um forte candidato esse mês a receber também um, como fala, um CR né 1x3 aqui né, para o vídeo não ficar muito longo o vídeo de tapinha ainda vai estar muito forte né galera é mesmo, acho que o Aioria chega aqui e não vai fazer nada né o que o time deve fazer aqui mesmo é o Sukiô o Shijima, assim, todo mundo faz alguma coisa, mas o Aioria Chico vai ser o que menos vai fazer né ah não, tem um afo de sangue ali no Shiryu né fi, aí flocou geral pelo menos o Aioria Chico ele consegue se buffar né velho o time de baixo vai estar resistindo mas o Sukiô é isso né na build de... de... como é que fala... de tapinha lembrando que hoje eu estou gravando esse vídeo antes de eu fazer live mas se eu tiver feito a live vai estar lá no canal NemLives eu despertei meu Aioria de vir no meu Hypnos tá é, então fala lá, se você quiser ver como tem muitos vídeos que eu estou planejando até quinta-feira as review mesmo, comentando o que eu achei ele deve sair aqui no NemPlay lá pra sexta, sábado e tal e alguns cortes dessa live semana que vem talvez, ou esse fim de semana né vamos ver, que além desses dois eu pretendo produzir outros conteúdos, outras estratégias aí pra vocês beleza, ó, conseguiu ainda virar ali inclusive ontem eu postei um vídeo e mostrando os melhores personagens, os atacantes que estão sendo mais utilizados aqui no servidor chinês se você não viu também vou deixar esse vídeo nos cargas porque a maioria, quase todos aqui, estão em todos os times né um dos que eu citei, o Aiori Divino, não apareceu nesse né causou ali causou aqui também tem o Pesadelo no Sukiyo, mas o Pesadelo ele só funciona no primeiro Hit tá, do Sukiyo, é igual o Kano mesmo os demais Hicks, ele, ele vai no alvo que você selecionou cara, olha, o Sukiyo parece que não toma dano né, velho parece que ele tem uma resistência a dano com essa, com essa água mas já conto com a descrição e os meus testes não deu né na minha review do Sukiyo de sete motivos para investir nele até que contei o tapinha aí ó foi nenhum, do vento aí começou, vai, esse ataque machuca demais, velho mas ele não eliminou ninguém, então não machucou tanto né aí rebentou né fi, rebentou, não adianta ficar cabida mais não ah, ele tava na forma humana ah, ele tava na forma humana nossa, que zica é mas enquanto ele tiver, é, assim, o, vai devolver num tapinha ali, tchau ou, ah, o Devil Divino não devolve na rodada 3 cara, olha o tanto que o Sukiyo tanca né, velho ele tem uma resistência a dano absurda hum, machucou ali o, na salona hein aí o cara, um Ender vamos conferir então, outros times que temos aqui vasculhar o servidor chinês ó, aqui nós temos um Ayori, vamos ver o que eles estão usando Ayori que venceu, então, tá vendo o Sukiyo, ele parece em todos, Thanatos, Zalone, galera igual eu postei o vídeo de hoje de manhã são os melhores atacantes o Borboletão já apareceu aqui, mas nos outros times eu não me recordo de ter aparecido o Borboletão, que inclusive né ele só perdeu, coitado cara, ele perdeu com o comandante Pandora né, velho misericórdia mas vamos ver pelo menos o que ele venceu porque temos o Ayori Divino que muitos jogadores estão montando ainda o Ayori Divino ainda, vou testar o meu né no momento que estou gravando esse vídeo, ainda não testei meu 1445 né, build 22 upskill e ele tá de Jacinto né, velho nunca pensei no Ayori de Jacinto tá com o Hypnos aqui né, que é um dos melhores combos cara, é Hypnos e Ayori é um dos melhores combos é um dos melhores combos é muito difícil o cara não usar o Hypnos assim, não, mentira aparece a Ayori sem Hypnos, óbvio né mas assim, colocou o Hypnos já fica mais motivado em usar o Ayori vai lá vai lá o Sukiô rebentando cara, essa animação do Alone acho muito chata velho os ataques todos do Alone, quando ele fica possuído fica cavando a tela né, isso me irrita Olha só a situação do Alone, é muito top, lembrando que a galera usa o Alone sem cosmo de dano, olha o dano que ele causa sem cosmo de dano, vamos lá, rebentando ali o dano, o Hypnus cancela a assistência do Ioria, isso eu já não sabia, porque eu nunca vi, a primeira vez que eu vejo o Ioria sendo controlado pelo Hypnus e ele não dá assistência igual é o Hypnus calterando o Sukiyo, ele não dá ataques extras, vamos saber né, ainda mais que eu sou fã de Hypnus, olha lá, ele não tá dando dois ataques, top, top, o time de cima ainda do Ioria tá levando coro, será que é o Shiryu não bugado que vai vingar aqui, cara, olha o Hypnus, tem jogadores que ficam virando meu Hypnus aí, Hypnus é foda, Hypnus tá muito top, cara, é muito dano que o Ioria tá causando, é muito debuff que ele causa, não sei não, mas eu acho que, eu acho que o Ioria, brilhou mais aqui do que o Sukiyo, inclusive, viu, cara, ele tá dando os relâmpagos dele e tal, dando choquezinho, só que tem a Atena, né, Atena, não adianta ficar dando dano extras nele, olha o Ioria aí que vai vencer, caramba, a Ioria venceu aí, ó, a Ioria até o fim, Fih, essa aqui foi boa, essa foi boa do bebezinho aqui, Fih, Hip gatinho, cara, gostei demais do Ioria aqui, vamos ver mais gameplays aqui, ó, Ioria com o Feu, vamos ver a build, se vai ser Jacinto, pô, Jacinto, galera, o que vocês acham? Ioria Jacinto, eu acho que ficaria mais interessante de Elfo de Sangue, se fosse pra pensar como debuffer, né, assim, lógico, Jacinto também vai estar prejudicando o inimigo e tal, principalmente se você tiver um Shiryu Divino pra defender, mas esse aqui é um time bem mais ofensivo, né, então, times ofensivo eu acho mais da hora, é Fih de Sangue, times defensivo, Jacinto, que é o que eu utilizo quando eu uso o build de sangramento, né, meu Doku e meu Obafika são de Jacinto, pra deixar a luta prolongar e eliminar no Sangue, então vamos ver aqui, congelamento também tá parecendo bem, aqui foi 3x0, né, nosso inimigo aqui, ele não usou Sukiyo, não teve oportunidade de usar também, pareceu um Minus, aqui é o Obafika também, ele parece muito aqui, como vocês podem ver, né, galera, Obafika achou tapinha com o Sukiyo, não, tapinha com o Sukiyo a gente já viu, aqui também, e aqui não tem um Shunol, esse time aqui é bem vulnerável, mas conseguiu ganhar desse time tapinha, velho, por quê? Comandante Pandora, a gente vai ver, nós vamos conferir mais replays aqui, ó, temos um Nune, cara, o Nune aqui, parecendo, bem aleatório, e venceu, deve ser combinho de Orfeu, né, Orfeu deve ter sido destruindo aí o nosso inimigo, tivemos aqui novamente o Sukiyo no campeão, lá, Tanatsu, Kiyo e Alone, Tanatsu, Kiyo e Alone, ai, ai, véi, é top, né, mas a Obafika também, como sempre, temos aqui um Aioria, será que o Aioria tá de Jacinto? O Aioria do inimigo também tá de Jacinto? Ah, tá um aqui de céu e terra, né, eu não sei se seria uma das melhores opções, a menos que o Aioria esteja com duplo speed, é, então, é da hora, né, porque se você usa o Aioria lento, aí dependeram, né, se o time do inimigo for rápido, ele não ativa e fica zicado. Aqui já apareceu um borboletão com o Sukiyo, temos aí o combo de 1mm, mas tem tapinha, né, tapinha já fica um pouquinho sem graça, congelamento também tá aparecendo muito, mas tá, pelo que eu tô percebendo, tá tendo bastante derrota, né, o Poseidon aleatório aqui, usando o combinho de Ishi, mas sem dor com o Divino, apareceu finalmente o Milo pra dar uma derrota aí pro nosso inimigo, veio com o quê? Veio com o Albáfrica, veio com o Borboletão, veio com o Aldebo Divino, cara, é por isso que Milo não roda, galera, Milo é muito tenso, né, mas ele conseguiu vencer aí com formação de gelo, acabei de falar que formação de gelo tá dando uma flopada, e o cara vence com formação de gelo, não temos replay, aqui também, então temos o Alone, aqui mais a Bavka, mais Sukiyo, vamos ver aqui, não temos o Ior, o que eles estão usando no camus? Vibro ainda? É, Vibro ainda, embora eu acho que a Vibro não ativa, né, na hora que o camus sai do casulo, acho que tá acontecendo isso aqui também, então vamos ver aqui o que mais de nositado que eles estão trazendo, não tem nada aqui, deixa eu ver, nem sei se eu cliquei no mesmo, cara, ó, formação de gelo aparece muito, tapinha aparece muito, provavelmente comandante Pandora também, tá aparecendo muito, Hypnus, pra galera aí que fica falando que o Hypnus é flop e tal, tá aparecendo muito o Shun, o MM, tá aparecendo muito também, como vocês podem ver, a Bavka também aparece muito aqui no servidor chinês, então já é algumas peças, né, pra vocês investirem aí, ou tentar investir pra quem não usa, Shun Divino que não aparece quase nunca, apareceu aqui, né, trazendo aí uma vitória, pelo menos, para o nosso adversário, o Minus também tá aparecendo bastante aqui, o que eu quero ver, é, se vocês puderam perceber, não aparece Yoga Divino aqui no servidor chinês, controle é só congelamento, né, que aí tem que usar dois personagens pelo menos, que é o duplo Aquário, ou é o Minus e o Hypnus, que não é aquele controle Uau, né, que a gente gostaria, então, Minus, eu quero ver se o Ayakus, no próximo Jamial chinês, vai pegar o pod aí do Minus, hein, tô com essa expectativa, a menina ali perdeu, né, eu lamento, mas o Sukiô com o Tapinha aqui, apareceu um Gestalt, bem aleatório aqui também, cara, apareceu uma Pandora e venceu a Pandora, né, contra o time de Tapinha, provavelmente o Debuff, ela mais albafica aqui também, e é isso, né, esse aí é um pouquinho da galera do Jamial chinês, velho, tá assim, muito, vamos ver por que que esse Ayora, do Elos de Ayora, já sinta aqui, vamos só fechar com esse vídeo aqui, com essa replay aqui, beleza, mas, quanto a isso, eu vou comentando aí com vocês, o que vocês acham de Ayora de Debuff, alguém pensou nisso, alguém já despertou ele, está utilizando essa build no Ayora, e como vocês puderam ver também, Hipcardia, no primeiro dia, ninguém utilizou o Cardia, Cadê o Cardia, velho? É, infelizmente o Cardia não apareceu, essa aí, vou ter que fazer um vídeo, só sobre a situação do Cardia, talvez eu faça amanhã aí pra vocês, no caso, quando, quando saiu o Jamial amanhã, aí eu vejo o que que tem aí do Cardia, ou não, qualquer coisa eu posto no vídeo da noite, se não tiver nenhuma coisa de última hora, pra aparecer aí pra vocês, eu falo um pouquinho da situação do Cardia, mas o Cardia aqui, tá tenso, velho, mas o Ayora Divino, tá aparecendo muito, né, aquele que era muito flop, olha o dano que ele tá causando, é muito difícil, né, pra quem não mande jogar com Ayora, ela já finalizou aqui, ó, tá vendo esses, pra, são os Rai aí, ó, pra, é o nome do Rai, aí, é muito dano com Ayora que ele tá causando, ele tá muito bom mesmo, ele tem que ter algum protetor, obviamente, mas a galera tá usando ele muito, ele tá causando muito dano na luta, cara, ele tá muito foda, e nessa gravação do vídeo, eu descobri com o Hypnos também, ó, um possível counter dele lá, mudou de alvo, o Hypnos, né, foi pra Atena, ninguém quer atacar Atena, pior opção, e ele não deu assistência ali, né, já reviveu ali de novo, cara, o Ayora tá causando mais dano do que o, o Tanatos, inclusive, hein, é isso, o Tanatos tá assim, perdeu o pod aí de dano, Ayora Divino, e, o Kyo, ter grande chance de superar, no montante do dano final, acima do Tanatos, né, vamos ver aí, não sei como conferir, eu nem sei se tem como conferir aqui, a quantidade de dano no final da luta, vou tentar ver aqui, pra gente dar uma avaliada, ó, atacou, né, mas, Hyp, né, o Hypnos, caramba, velho, o Hypnos, o Hypnos é uma boa dupla com a Ayora, e o bom counter também, né, deu de bola lá, vai lá, deu um ataque, o Kain flopou, né, o nosso amigo aqui, e, tipo assim, aqui eles também não usam muito os times de suporte, né, tipo, de, regrame, vocês viram que não deu nenhum segramento aqui, né, por isso que o Cardio não apareceu, sem segramento, sem Cardio, galera, o Cardio Dourado, ele é muito ruim, não tem condições, o Cardio Dourado precisa de um buff urgente, e, é sobre isso que eu vou falar também, o porquê que eu acho que o Cardio vai sofrer um buff, finalizou o Tchum, vamos lá, um daninho aqui, explorou, né, a outra, foi pro além, a Percephora do inimigo, ah, o Kain agora acertou, pelo menos, isso, duas coisas novas, se perder a ação, a assistência ainda fica pra ser ativada, roubadíssimo isso daí, descobrimos duas coisas aqui, vocês já sabiam disso ali, 283 mil de dano verdadeiro, que o Ayora causou, logicamente, era um dano, era um dano, já buffado, ali a gente deveria ter os três buffs dele, e como eu falei pra vocês, o Ayora foi o líder de dano, 33% de liderança de dano, fantástico, cara, Ayora, galera, Ayora é fantástico, e é isso, galera, quem, sempre sonhou com um leão aí no meta, agora tem um leão no meta, vamos ver o Ayora, no Jamiel hoje à noite, né, vamos ver se ele vai aparecer tão bem, igual apareceu aqui no servidor chinês, e na quarta-feira, vamos ter uma gameplay do Jamiel chinês, igual do global, né, já que aqui eles não estão utilizando card, vai ser praticamente, a mesma coisa, vamos ver se as builds vão aparecer ou não, vai ficar esse vídeo aqui como referência, caso vocês queiram ver, depois, então é isso, vou ficar por aqui, esse vídeo ficou longo pra variar, até o próximo vídeo, valeu, e fui, ah, lembrando, não esqueça da live lá, do Ayora divino do Nen, e do Hypnos do Nen, né, se vocês quiserem ver algumas gameplay, fala lá, comentário fixado, fui. E aí